Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais um programa Brasil em Pauta. O programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o convidado é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Salles. Bom dia secretário, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia aos ouvintes aqui do Brasil e aos telespectadores também. Estamos à disposição para esclarecer sobre esse programa que tem uma importância muito grande para o nosso país. Exatamente essa é a nossa pauta, o programa Mais Médicos. O secretário Mozart Salles já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O secretário já está na linha, Antônio Carlos Mornadini. Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, da Rádio 79AM. Bom dia Antônio Carlos. Bom dia a você, bom dia secretário. É um prazer que participamos dessa edição nacional de assuntos importantes para todo o país. Eu gostaria de perguntar para o secretário. Nós estamos precisando de médicos nas regiões mais distantes. Como fazer? Vamos trazer os médicos de fora ou vamos nos utilizar dos médicos das faculdades nossas? Vamos ter um exame revalida ou vamos ter também aprimoramento e adequação dos que virão de fora para atender a nossa gente? Bom dia secretário. Bom dia Antônio Carlos. Eu acho que o Brasil se encontra numa situação que tem que atuar em várias frentes. Nós temos hoje aqui no Brasil 1,8 médicos por mil habitantes. Quando nós temos a Argentina e o Uruguai aqui vizinhos com 3,2, 3,7. Se isso sem falar nos países da Europa como a Espanha, Portugal, França, que tem números muito mais expressivos que o Brasil, de relação médicos por habitante. Então a nossa situação e o Brasil crescendo, nós criamos 53 mil postos de trabalho a mais de primeiro emprego nos últimos 10 anos, do que o número de médicos que se formou no Brasil, nos coloca na condição de termos várias estratégias. Nós temos uma estratégia que é a médio e longo prazo, que é a abertura de novas vagas de graduação em medicina. No Brasil tem hoje 17 mil vagas de graduação em medicina por ano, quando nós temos países que têm um número de médicos já maior que o nosso, que também estão formando mais, está entrando mais gente no vestibular. Então nós precisamos ampliar as vagas de graduação. São 700 mil brasileiros que fazem vestibular para medicina todos os anos para essas 17 mil vagas. Isso é um número que não tem similar no mundo inteiro. Então nós vamos aumentar as vagas de medicina, mas dura 8 anos, 6 a 10 anos, em média 8 anos, o ciclo de formação de um médico. E nós temos carências emergenciais agora. Nós temos situações que precisam de assistência agora. Nesse sentido vem o programa Mais Médicos, que é um programa que é voltado para a especialização em atenção básica, para o provimento em regiões carentes e difíceis de acesso na periferia das grandes cidades e no interior do Brasil. É uma estratégia que está sendo trabalhada em paralelo com a outra. Portanto, nós vamos caminhar muito fortemente nesse sentido. E vamos priorizar os médicos brasileiros. O próprio edital e a medida provisória já afirmam isso. Primeiro, os médicos brasileiros irão optar e escolher os municípios e serem lotados lá para fazerem essa especialização em atenção básica e o treinamento em serviço com a atenção à população. Segundo, os brasileiros formados no exterior. E terceiro, aí virão os estrangeiros, se tiverem vagas remanescentes e sobrando. Essa é a estratégia. É um programa que visa qualificar a assistência. O médico tem um papel assistencial e, com certeza, nós vamos ter uma boa participação e vamos melhorar a assistência da população. Antônio Carlos Mornadini, da Rádio 79AM, de Ribeirão Preto. Você tem outra pergunta? Não, só agradecer. Isso daí já me deu um posicionamento e que a gente não tem a divulgação na íntegra dos itens pela imprensa nacional. Obrigada pela participação da Rádio 79AM, de Ribeirão Preto, São Paulo, no programa Brasil em Pauta. Secretário, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Record AM do Rio. William Marques, bom dia. Muito bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, secretário. Moza Salles, em nome da direção da Rádio Record, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de participar de um programa tão importante à população de todo o país. Secretário, eu começo com a seguinte questão. Como o senhor está vendo a oposição ao programa feita por entidades que representam os médicos que afirmam que o problema da saúde no interior não é a falta de profissionais, mas as condições de trabalho e quais as garantias que o governo oferece aos médicos que concordarem em trabalhar no interior. Esses profissionais terão condições para desempenhar a função, receberão apoio, insumos, apoio técnico para desempenhar essas funções dentro do interior, visto que nas capitais também existem problemas com a saúde pública. Bom dia, William Marques, bom dia aos ouvintes da Rádio Record do Rio de Janeiro. Na verdade, nós temos uma estratégia que é múltipla, nós não podemos prescindir delas. Nós temos que melhorar a infraestrutura no Brasil e é por isso que o Ministério da Saúde tem que contar com um programa chamado Requalifica UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde. Estamos ampliando a estruturação das Unidades Básicas de Saúde em todo o Brasil. Nos últimos 10 anos, William, houve um incremento muito forte do acesso à atenção básica no Brasil. O Ministério da Saúde está atento a isso, fez um censo nacional das Unidades Básicas de Saúde e detectamos alguns números interessantes e impressionantes. Por exemplo, nós temos cerca de 10 mil unidades básicas de saúde em prédios alugados, porque a necessidade de ofertar assistência à população caminhou na frente, inclusive, da possibilidade de construir a infraestrutura. Agora, o Ministério da Saúde está com um programa que vai reformar e ampliar 17 mil unidades de saúde e vai construir 6 mil novas unidades de saúde, para melhorar as condições de infraestrutura, para garantir que a população e que os médicos tenham condições adequadas para o seu trabalho. Esse é um esforço que tem que acontecer. Agora, não adianta ter infraestrutura ou colocar isso como condição inicial, se nós não tivermos o médico. O médico é um profissional fundamental. Também não é só ele, tem que ter os outros profissionais da equipe multiprofissional. Mas o médico, pela sua essencialidade, pela sua especificidade, pela capacidade que tem de dar diagnóstico e de fazer a prescrição, ou seja, de tratar a reabilitação e cura, que são características praticamente exclusivas da profissão médica, nós entendemos que ele é fundamental e precisamos colocá-lo lá. E nós estamos fazendo um programa que está sendo voltado para as unidades básicas de saúde com capacidade instalada e que não tem profissionais no número adequado pela Política Nacional de Atenção Básica. E foi observando isso que nós chegamos nos 1.700 municípios prioritários. É evidente que também temos que trabalhar a desprecarização do trabalho, com a construção de mecanismos de modelo de carreira de base regional, que possam atender os interesses da categoria médica em relação à sua condição de ascensão funcional, de modelagem de carreira, de tipo de vínculo, de patamar de remuneração. Isso é uma construção, nós entendemos que é fundamental e o Ministério da Saúde tem apoiado iniciativas nesse sentido. Agora, não podemos prescindir da necessidade. Nessas regiões onde já existe capacidade instalada, onde tem população para ser atendida com desassistência, é prescindido de ter uma estratégia de colocar profissionais e essa é a lógica do programa Mais Médicos. William Marques, da Rádio Record AM do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Tem sim, Gata. Tem uma outra dúvida. Uma sensação que nós temos ao receber a informação dos programas de contratação dos médicos é de que a estrutura, algumas estruturas, levam um tempo para serem construídas. Não é um salar de dedos, o governo tem toda uma estratégia de investimentos, de estrutura, mas a contratação é imediata. A sensação que a população, que a gente observa, é de que o médico vai ser contratado, mas por uma estrutura que tem um tempo médio de ficar pronta. Esse ajuste está sendo pensado, secretário, entre contratar profissionais para as áreas que já existem estrutura, mas também se pensar estruturas para as áreas que não têm médicos? As duas coisas. Não só nós observarmos o que tem hoje posto lá, que é a relação com capacidade instalada, construída e profissionais a menos. O que nós estamos falando é de unidades de saúde que comportam, por exemplo, duas equipes de saúde da família e só tem uma porque não tem outro profissional, de unidades que tem três equipes e só tem duas equipes lá funcionando porque não tem profissional, com capacidade de metragem pelo Censo Nacional e com condições de abrigar essa outra equipe já de imediato. É para essa a intervenção imediata do programa Mais Médicos. Do ponto de vista do investimento futuro, nós temos aí uma perspectiva até o final de 2014 de esses investimentos estarem concluídos e isso vai agregando mais nova infraestrutura e equipamentos. Então, é uma perspectiva importante. Se você observar, William, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo com dados do DataSuis publicada no último dia 14 de julho, mostra que a área de equipamentos de infraestrutura cresceu entre 43% e 73% dos últimos cinco anos no Brasil, enquanto o número de profissionais médicos cresceu somente 13%. São dados públicos que foram publicados pelo jornal Estado de São Paulo, mostrando que a infraestrutura tem crescido mais do que a oferta de recursos humanos. Portanto, nós já temos uma capacidade ociosa presente no nosso país. É evidente que precisamos melhorar, precisamos aprimorar, precisamos qualificar, mas não podemos colocar isso como um elemento de barrar a presença do profissional nessas regiões e nesses locais. Nós precisamos ofertar e o médico será fundamental. Obrigada, William Marques, da Rádio Record AM do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no programa Brasil em Pauta. O programa recebe hoje Mozart Salles, que é secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. E o assunto é o programa Mais Médicos. Vamos agora, secretário, a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio CBN de Recife. Quem está lá é o Jofre Melo. Bom dia, Jofre. Bom dia, Cátia. Bom dia, o secretário Mozart Salles. Secretário, nós chegamos a conversar em sua recente visita ao Recife, no início dessa semana, e nós falávamos sobre um dos atrativos do programa, seria a remuneração. É como o senhor conhece bem aqui essa nossa região. Por exemplo, em Jaboatão, nós temos ofertas para vagas para o médico com salário de 15 mil reais. Temos também ofertas com salário acima disso, em Olinda, e não foram ocupadas essas vagas. Mas aí eu lhe pergunto, em cidades ainda mais distantes aqui de Pernambuco, também temos esse problema. O senhor acredita que o Mais Médicos, mesmo com a remuneração até inferior do que essa, vai solucionar o problema? Bom dia, Jofre. Bom dia, os ouvintes da Rádio CBN. Na verdade, esse programa tem a perspectiva de ajudar a somar mais profissionais nessa lógica de oferta. Eu entendo que nós temos um problema e um desequilíbrio entre a oferta e demanda. Essa jornada de trabalho da saúde da família, que é uma jornada de trabalho 40 horas, é uma jornada de trabalho que tem sido mostrada, inclusive em pesquisas com a categoria médica que o Ministério da Saúde tem realizado, que é uma jornada de trabalho que leva a uma dificuldade pela aceitação dos médicos. Por quê? Pela proliferação do número de vínculos dos profissionais médicos. A fragmentação da carga horária e a oportunidade de ter vários vínculos com remunerações diferenciadas e a soma dessas remunerações, afinal, é hoje o modelo de vínculo prioritário da categoria médica e faz com que nós tenhamos dificuldade no programa de saúde da família. Esse programa, como tem a perspectiva de ofertar uma bolsa no valor de R$ 10 mil isenta de imposto de renda, portanto, nós estamos falando aí de uma remuneração, se fosse uma remuneração bruta, de quase R$ 13 mil, com a perspectiva de um vínculo, uma especialização na área da atenção básica, com supervisão das unidades federais durante três anos, pode ser uma boa oportunidade para aqueles que estão, ou que querem trabalhar na área da atenção básica. E nós estamos investindo fortemente nisso. Eu acredito que, em algumas regiões, nós vamos ter um número de médicos expressivo e que vai poder ajudar a contribuir com aqueles que já estão lá hoje, que já estão dando a sua contribuição, que estão atendendo a população, que estão militando e trabalhando no saúde da família. Agora, é uma estratégia de soma ao esforço que já existe hoje. Jofre Melo, da Rádio CBN de Recife, você tem outra pergunta para o secretário? Sim, Cátia, permita-me. Secretário Mousa Salles, neste início de semana, repito, o senhor esteve aqui na Associação Municipalista de Pernambuco, onde apresentou para diversos prefeitos e secretários de saúde municipais aqui do estado de Pernambuco o programa Mais Médicos. Ações semelhantes a essa serão feitas também em outros estados, já que aqui deu muitos bons frutos, houve uma boa defesa, uma boa disseminação da ideia. O Ministério pretende fazer isso também em outros estados para dar mais força ao programa nessa reta final? Sem dúvida, Jofre. Estamos fazendo isso, já fizemos em 12 estados da Federação Brasileira e estamos também trabalhando com os presidentes das associações de municípios e do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais, no âmbito de cada estado. Temos feito esse esforço de divulgação, de articulação. Em Pernambuco, por exemplo, nesse esforço da oficina da última segunda-feira, nós dobramos o número de municípios que já aderiram ao programa. Hoje nós já temos 72 municípios no estado de Pernambuco que fizeram a adesão ao programa Mais Médicos. E temos tido contato com o presidente patriota da Associação dos Municípios e a Ana Calu, do Conselho de Secretários Municipais, que agora na reta final também estão contactando os municípios pendentes para que realizem esse cadastro e a adesão ao programa. Obrigada, Jofre Melo, da rádio CBN de Pernambuco, Recife, pela participação com a gente no Brasil em Pauta. Vamos agora, secretária Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio Verdes Mares, de Fortaleza, Irla Freire. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, secretário Moza Salles. Bom, existem critérios específicos, secretários, a serem cumpridos pelas prefeituras para poder participar da seleção do programa Mais Médicos? Sim, é preciso que ela tenha... Bom dia, Irla. Bom dia, os ouvintes da rádio Verdes Mares. É preciso que ela, a prefeitura, tenha unidades básicas de saúde com capacidade instalada disponível e com um número de médicos na atenção básica inferior ao limite mínimo da cobertura populacional. Então, ela tem que ter uma carência de médicos na atenção básica e tem que ter uma área construída disponível e sem utilização para ser disponibilizada para esse atendimento imediato. Esses são os critérios que definem a participação do município. Nós conseguimos avaliar essa infraestrutura construída através de um Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde e também do número de profissionais registrados no Quinez, que é o cadastro dos médicos no Ministério da Saúde na atenção básica, e verificamos que tem 1.700 municípios que nós chamamos prioritários. Por quê? Porque são os municípios que têm um contingente de médicos abaixo de 1 para 3 mil e que têm capacidade instalada para receber esses profissionais já de imediato para começar a atender a população. É esse o foco nosso prioritário e basicamente são esses os critérios para participar. Além disso, o município também assume o compromisso de destinar condições de alimentação e moradia para esses profissionais que está também no rol de compromisso assumido pelo município. Obrigada, Irla Freire, da rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, pela participação com a gente no programa Brasil em Pauta. Secretário, vamos agora a Curitiba, no Paraná, falar com a rádio Banda B de Curitiba. Luiz Henrique Oliveira, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, secretário. Secretário, aqui em Curitiba nós vemos um problema mas assim não com relação tanto à falta de médicos, né? Nós temos, por exemplo, muitos médicos, mas o problema é a infraestrutura. Faltam vagas em UTI, faltam vagas em leitos e muitas pessoas, muitas pessoas vêm da região metropolitana e do interior do Paraná, da região sul do Paraná, distante, até 400 quilômetros, para receber atendimento aqui. Quando chegam, faltam vagas. De que forma o programa Mais Médicos, que também vai auxiliar na estrutura não só humana, mas física, pode auxiliar nessa questão? Bom dia, Luiz Henrique, bom dia aos ouvintes da rádio Banda B de Curitiba. Esse programa tem uma característica importante. Os países que têm sistema universal de saúde, que é o que o Brasil se dispõe com o SUS, eles têm atenção primária, ou seja, atenção básica, qualificada e com a rede de assistência importante no seu país. O Brasil precisa aumentar essa cobertura. Hoje nós temos em torno de 33, 34 mil equipes no Brasil, quando nós teríamos a necessidade praticamente imediata, se nós fôssemos fazer toda a cobertura populacional na atenção básica, de cerca de 50 mil equipes. Então nós temos um déficit nessa assistência. Na hora que você não tem o médico próximo de você, perto da sua casa, com acesso garantido, num número de atendimentos que possa rapidamente ele ser atendido, qual é a tendência? A tendência é que a doença seja flagrada, seja descoberta numa situação mais grave. Que aquela hipertensão, que é uma hipertensão simples, a moderada no início, se torne uma hipertensão grave. Que aquilo possa chegar a ter um derrame, um AVC, um infarto lá na frente. A atenção básica são as ações primárias de saúde. Na hora que nós ofertarmos mais médicos, mais perto da população, em unidades básicas de saúde, que ele possa chegar e ser atendido rapidamente, perto do seu domicílio, em condições de ter essa atenção melhorada, eu não tenho a menor dúvida de que esses atendimentos nas capitais, nos grandes centros, ele irá diminuir, ou, pelo menos, nós vamos ter, com certeza, uma diminuição dos casos mais graves, porque nós vamos ter, pelo acesso garantido na fase inicial, descoberto problemas com chance maior de cura, com chance maior de intervenção. Esse programa Mais Médicos, ele vai ajudar a ordenar e a qualificar os níveis de atenção em saúde e vai ser benéfico para a superlotação das urgências nas capitais. Obrigada, Luiz Henrique Oliveira, da Rádio Banda B, de Curitiba, pela participação com a gente. Vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a Rádio Desc FM. Salvador dos Santos, bom dia para você. Bom dia, como vão? Tudo bem? Aqui está muito frio, e aí? Aqui está mais ou menos, não é, secretário? Amanheceu bem com bastante neblina, né? Dizem que hoje vai ser a noite mais fria do ano aqui em Brasília. Aqui, mesmo aqui na capital de Santa Catarina, está muito frio e todo o estado. Bom, mas vamos então ao que interessa. Secretário, bom dia. Bom dia, eu gostaria então de saber, em nome dos médicos do estado de Santa Catarina, que eu tenho entrevistado alguns representantes das instituições médicas aqui no nosso estado e percebo que alguns estão muito bravos, né? Muito bravos exatamente pelo fato de ter sido divulgado aquela, quando houve a questão aí do, do mais, como é que é, do ato médico, né? Aquele veto que houve pela Presidente da República e os médicos então se manifestam dizendo que foram traídos, né? Eu acho que até a nível nacional houve uma representação médica dizendo isso. E dizem que não há falta de médicos, o que falta é estrutura física, equipamento para a boa execução do trabalho. E aí eu lhe pergunto, o senhor concorda? É possível que seja assim? E se eles mantiverem esse movimento, qual será o comportamento do Ministério da Saúde? Bom dia, Salvador, bom dia, os ouvintes da Rádio Udesc de Florianópolis, nós apostamos sempre no diálogo. O Ministério da Saúde nunca se negou a dialogar e irá continuar dialogando com a categoria médica pela importância que a categoria médica tem, pela capacidade que ela tem e pelas centenas de milhares de médicos que existem no Brasil que tem a população brasileira todos os dias. Nós temos no nosso cadastro do Ministério da Saúde 300 mil médicos aproximadamente registrados. Agora, o que nós entendemos é que o Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes. O Uruguai tem 3,2, a Argentina tem 3,7, a Espanha tem 4, Portugal tem 3,9, os Estados Unidos tem 2,4, a Inglaterra tem 2,7, a França tem 2,5, a Alemanha tem 3,6. Portanto, todos os países do mundo que tem sistema de saúde organizado e que tem uma característica da atenção importante, tem um número de médicos superior ao Brasil. nós acreditamos que os médicos brasileiros fazem um esforço muito grande, inclusive, tem múltiplos vínculos, atendem em vários lugares para tentar se desdobrar, inclusive, para atender a população. Agora, nós temos uma carência efetiva de médicos contra números, não há argumentos. É claro que faltam médicos no Brasil, é claro também que há uma má distribuição, uma desigualdade, uma iniquidade nessa distribuição dentro do nosso país. São Paulo tem 2,49 médicos por mil habitantes, enquanto o Brasil tem 1,83. Dentro de São Paulo existem 11 regiões que têm menos médicos do que 1,8 por mil. Só cinco regiões puxam esse número para cima, basicamente em Ribeirão Preto, Campinas e na cidade de São Paulo. Ora, se dentro do próprio Estado existe, e é o Estado mais rico do país e mais populoso, essa má distribuição, essa desigualdade, imagina num país como o Brasil, que tem grande discrepância de desenvolvimento. Nós precisamos atacar, melhorar essas condições de desenvolvimento, aumentar a formação da graduação dos profissionais, aumentando o número de graduação. O Brasil tem 17 mil vagas de graduação em medicina. A Espanha tem 4 médicos por mil hoje. E tem, se nós fôssemos ter o mesmo número de vagas no vestibular de medicina que a Espanha tem, nós teríamos que ter 29 mil vagas no vestibular. Nós temos menos médicos do que eles, formamos menos médicos do que eles. Como é que nós podemos dizer que temos médicos suficientes no Brasil? Não temos. Agora, louvamos aqueles que trabalham e o papel que fazem e precisamos harmonizar isso, melhores condições de trabalho, discussão e construção de uma carreira, desprecarização dos vínculos, garantia das condições de trabalho dos profissionais, mas isso é um trabalho que tem que ser articulado. Obrigada a Salvador dos Santos da Rádio Desc FM de Florianópolis, Santa Catarina, pela participação no Brasil em Pauta, o programa que recebe hoje o secretário de gestão do trabalho da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles. Secretário, vamos agora falar com a Rádio Band News FM aqui de Brasília, Thalita Almeida, bom dia. Secretário. Bom dia, Thalita. Bom dia, Thalita, bom dia aos ouvintes da Rádio Band News FM de Brasília. Temos sim, nós queremos que os brasileiros selecionados no programa iniciem as suas atividades no começo do mês de setembro e os possíveis estrangeiros das vagas que sobrarão após a escolha inicial dos brasileiros iniciarão por volta do dia 15 e 16 de setembro. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa meta, estamos trabalhando fortemente para isso, cumprindo o calendário que está sendo realizado desde a edição da medida provisória no último dia 2 de julho. Os municípios prioritários são cerca de 1.700 no Brasil, esses serão providos de maneira inicial e prioritária, como eu já disse, e nós estamos com municípios em todos os estados da federação. Aqui o próprio Distrito Federal tem áreas aqui do chamado entorno ou das regiões das cidades satélites mais distantes que têm dificuldades de provimento de profissionais médicos e com certeza terão alvo dessa atenção. Obrigada, Talita Almeida, da Band News FM aqui de Brasília pela participação com a gente no programa. E daqui de Brasília vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Gaúcha AM. Marcela Pank, bom dia. Bom dia, bom dia secretário, bom dia a todos. Secretário, aqui no Rio Grande do Sul os médicos aprovaram ontem paralisação de dois dias, agora na semana que vem, dia 30 e 31, eles protestam em relação ao ato médico e em relação ao programa Mais Médicos, reclamam da questão dos médicos estrangeiros e da falta de estrutura no interior, nos municípios do interior. A minha questão é, antes que esses médicos comecem a trabalhar em setembro, existe a possibilidade do governo sentar com a categoria médica e dialogar a respeito das reivindicações deles e até projetar alguma alteração no programa Mais Médicos? Bom dia, Marcela, bom dia aos ouvintes Rádio Gaúcho, temos sentado o tempo inteiro, sempre que possível, quem anunciou a retirada de todas as comissões e todos os órgãos de diálogo do governo foram as entidades médicas, o governo está aberto, quer dialogar, quer construir a possibilidade do consenso, agora, o que temos ouvido até agora e as notas públicas têm mostrado é uma postura refratária a todas as propostas apresentadas, nós esperamos que tenha uma condição de dialogar, que tenha a possibilidade de construir um olhar sobre esse programa que tenha a importância de garantir médicos mais perto da população em regiões carentes do interior e da periferia das grandes cidades e é evidente que nós estamos sempre abertos ao diálogo. do ponto de vista da infraestrutura e das condições nós temos um programa que é o Requalifica UBS que está alavancando 7 bilhões de reais de investimento em infraestrutura da saúde priorizando a atenção básica que vai melhorar significativamente essas condições de trabalho agora isso vai em paralelo à oferta de profissionais médicos para aquelas unidades básicas de saúde que hoje já tem capacidade instalada tem um número de médicos inferior ao determinado pela cobertura populacional e que precisa dessa assistência já Obrigada Marcela Panck da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre pela participação e vamos agora a Goiânia falar com a Rádio 730 AM de Goiânia Goiás onde está Rubens Salomão Olá Rubens bom dia Bom dia Kátia bom dia secretário bom secretário o senhor disse agora há pouco em relação ao programa Mais Médicos organizar também a atenção básica a divisão de atenção à saúde em capitais e também no interior do país mas efetivamente o que o governo federal e os próprios programas podem fazer é a estruturação de unidades de saúde básica de atenção básica na cidade do interior porque muitas vezes essa demanda vem para a capital e o médico indo para lá sem estrutura o que as entidades médicas argumentam é que sem estrutura muitas vezes ele assiste o paciente doente a estrutura nessa cidade do interior também deve ser melhorada secretário sem dúvida nós achamos fundamental Rubens bom dia a você e aos ouvintes da rádio 130M de Goiânia sem dúvida que nós acreditamos nisso achamos que é importante melhorar a infraestrutura garantir e construir uma regionalização do processo essencial com os níveis de referência quando a gente diz níveis de referência é para onde encaminhar um paciente mais grave onde você vai ter um especialista para participar e discutir um caso em uma situação mais complexa porque não é possível ofertar todos os níveis de atenção numa mesma cidade às vezes nem numa mesma região então é preciso escalonar essa assistência e garantir isso esse processo de regionalização da rede de referência ele é um processo em construção no Brasil que precisa ser aprimorado por exemplo com a perspectiva do programa que tem em relação a contratualização da gestão a regionalização da gestão então é preciso que a gente possa garantir essa intervenção de forma qualificada e estruturada e agora a presença do médico é fundamental porque o médico ele tem pela sua essencialidade e especificidade de atuação capacidade de realizar o diagnóstico a prescrição poderá flagrar situações graves que poderão se apresentar graves depois no início do processo de doença que estão se iniciando e a ausência desse profissional muitas vezes leva ao agravo e a complicação dessas situações então nós estamos investindo nisso acho que é melhorar a infraestrutura melhorar as condições de trabalho fundamental organizar a rede de referência para que os profissionais saibam para onde encaminhar um doente saibam para onde ter uma referência de um especialista agora a atenção básica é algo estruturante no mundo inteiro o sistema de saúde se estrutura a partir da atenção básica e ele vem crescendo nos níveis de atenção até porque se você não organizar a atenção básica esse paciente vai entrar pelo sistema de saúde e por onde pela urgência e emergência muitas vezes ou procurando um especialista já com a doença mais grave então organizar a atenção básica é algo fundamental Obrigada Obrigada Rubens Salomão da Rádio 730M de Goiânia pela participação com a gente vamos agora a Várzea Grande Mato Grosso conversar com a Rádio Alternativa FM Chico Barros bom dia pra você Bom dia Bom dia Kátia Sartori bom dia eu secretário de gestão de trabalho e de saúde Mozart Salles a minha pergunta Kátia secretário o que levou o governo a tomar essa atitude de contratar médicos estrangeiros foi devido às manifestações ou por conta dos problemas na saúde com a falta de médicos Bom dia Chico bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa de Várzea Grande Mato Grosso nós estamos estudando a situação do mercado de trabalho médico no Brasil e no mundo há mais de um ano Chico quando nós fizemos as primeiras avaliações do ponto de vista da presença de profissionais médicos no território brasileiro a sua distribuição e como o mercado de trabalho médico está aquecido no país e como tem a pluralidade da oferta de vínculos e a incapacidade do provimento em todas as regiões nós percebemos que o Brasil tem alguns números impressionantes por exemplo o Brasil tem menos médicos do que a grande maioria dos países que tem sistema universal o Brasil hoje forma menos médicos tem menos vaga no vestibular do que todos esses países o Brasil tem um número de vínculos de primeiro emprego formal que foi de 53 mil postos de trabalho a mais em 10 anos do que o número de médicos formados nós tivemos também uma avaliação e um estudo do IPEA agora de julho mostrando a medicina com a maior a profissão do maior nível salarial maior cobertura previdenciária maior aumento salarial nos 5 anos ou seja nós temos um mercado de trabalho muito aquecido o SUS só em UPAs e UBS a unidade básica de saúde e as unidades de pronto atendimento nos próximos 2 anos irá gerar com também a área do CRAC saúde mental 35 mil postos de trabalho para médico no Brasil até o início de 2015 ou seja nós estamos estudando essas medidas para serem adotadas há muito tempo construímos um arcabouço normativo ou seja legislação leis que regulamentam esse programa que não são fáceis não são construídas em 15 dias portanto não é uma resposta imediatista às manifestações é claro que esse programa vai agregar mais qualidade na saúde e na atenção à saúde e isso responde um pouco aquelas demandas e colocações das ruas mas isso é uma construção a partir de um diagnóstico do governo federal da necessidade do sistema de saúde de qualificar sua assistência e a presença do médico mais perto da população em regiões carentes do interior e da periferia das grandes cidades vai qualificar essa assistência e essa é uma medida que nós entendemos fundamental os países do mundo inteiro fazem programas que fazem recrutamento de força de trabalho estrangeira o Brasil está se utilizando desse instrumento agora os Estados Unidos tem 25% dos médicos que trabalham nos Estados Unidos foram formados fora de lá a Inglaterra 37% dos médicos que trabalham na Inglaterra foram formados fora de lá o Canadá 22% o Brasil só 1.79% dos médicos que atuam aqui foram formados fora do Brasil mas os estrangeiros só irão ocupar lugares que sobrarem após a lista publicada pelos médicos brasileiros será ofertado primeiro aos médicos brasileiros e as vagas remanescentes serão ocupadas pelos médicos estrangeiros obrigada Chico Barros da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande Mato Grosso pela participação com a gente no programa Brasil em Pauta lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.ebccervicos.ebc.com.br secretário eu queria aproveitar e perguntar para o senhor é amanhã mesmo que terminam as inscrições para o Mais Médico esse prazo pode ser prorrogado não amanhã mesmo encerrará a zero hora do dia ao final do dia de 25 ou seja de amanhã portanto os municípios e os médicos tem ainda todo dia de hoje todo dia de amanhã para realizar essa adesão e concluir aqueles que iniciaram o processo mas que não concluíram ainda temos inúmeros que estão nessa situação terão até o final do dia de amanhã até zero hora para realizar e finalizar essa inscrição é muito importante estar atento a esse prazo porque nós temos um cronograma a cumprir e para que esse cronograma seja cumprido é preciso que a gente feche esse primeiro ciclo de inscrições agora nós iremos reabrir para o segundo ciclo dos municípios já no mês de agosto e também para os profissionais médicos a partir da primeira rodada da primeira seleção em agosto irá ter a reabertura para os municípios e também para os médicos eu gostaria de perguntar para o senhor também secretário como é que o governo vai assegurar que os médicos vão cumprir as atividades que estão previstas no programa olha nós temos todo um conjunto de previsões legais acerca da carga horária da questão da atenção básica da especialização da supervisão da universidade da atuação do ponto de vista do gestor municipal então tem um rol de atividades previstas para o chamado treinamento em serviço para vinculação com as universidades para vinculação com o curso de especialização em atenção básica que esses médicos farão de modo que eles terão uma série de atividades previstas e terão tanto a atividade de fiscalização dos órgãos de controle do próprio Dena SUS como também dos supervisores das instituições supervisoras e dos gestores municipais que estarão em todo o Brasil se articulando com a gente o Ministério da Saúde teremos também 27 coordenações estaduais descentralizadas nos estados acompanhando administrativamente as ações do programa em contato frequente com a supervisão para garantir que essas ações sejam realizadas e como é que a população pode também ajudar o governo nesse sentido de monitorar o trabalho desses médicos participando das atividades em que serão chamados em relação às atividades a saúde da família a atenção básica ele tem muitas atividades porque é uma medicina comunitária uma medicina perto da população então lá existem os grupos de hipertensos os grupos de diabéticos os grupos de gestantes o médico vai à escola o dentista vai à escola faz a atuação na prevenção da saúde bucal na prevenção das doenças que são preveníveis ou seja há uma interação muito grande entre o médico e a população entre a unidade de saúde e a população então isso não será problema a participação da população será muito forte Obrigada secretário e vamos agora a Parintins no Amazona conversar com a Rádio Alvorada de Parintins onde está Aroudo Bruce Olá Aroudo bom dia Muito bom dia satisfação falar com vocês aqui e a pergunta ao secretário é com relação a esse projeto mais médico como é que vai funcionar aqui na nossa região amazônica sabendo das adversidades que existem muitas vezes a gente percebe secretário que o médico ele só quer atuar na capital não quer vir para o interior do estado e como é que está esse cronograma como é que será esse atendimento principalmente para o atendimento desse projeto mais médicos para o povo do interior do estado Amazônia secretário bom dia Bom dia Aroudo bom dia os ouvintes da Rádio Alvorada será prioritário nós temos dito que a região norte e a região nordeste são as regiões mais carentes de médicos a norte inclusive a região mais carente é a menor proporção a região norte tem 1,01 médicos por mil habitantes quando o Brasil tem 1,8 então dentro da situação do Brasil de falta de médicos proporcionais à população a região norte é a que tem a menor proporção então ela será tratada de maneira prioritária e o interior da região norte nós sabemos que tem essa dificuldade claro que os estados tem investido nisso no sentido de melhorar a infraestrutura aí nós sabemos que no Amazonas temos contato com o secretário Alicrim que é o presidente do Conais e sabemos do esforço do estado em tentar organizar essa rede e com certeza aí será priorizada essa relação de municípios do estado do Amazonas assim como os estados todos da região norte na oferta e na chegada desses profissionais Obrigada pela participação da Rádio Alvorada de Parintins Amazonas aqui com a gente o Haroldo Bruce no programa Brasil em Pauta Secretário vamos agora ainda na região norte falar com Belém do Pará a Rádio Belém FM onde está Antônio Carlos Olá Antônio Carlos bom dia Bom dia a todos bom dia doutor Mozart Fares Belém FM participando meu amigo a situação aqui em Belém o México vai parar em três estados incluindo o Pará para ter uma ideia o presidente do sindicato de médico ele afirma que o alvo principal aí do né da situação é o problema não é a falta de médico mas a falta de estrutura e investimento e como aí contratar aí como cozinheiro sem feijão fogão ou prato né então a situação precária aqui na região norte aqui no Pará para ter uma ideia o centro de saúde do município e também hospitales aqui do estado estão aí sucateado para ter uma ideia a Santa Casa do Pará morre muita criança quase todo dia no torno de 20 crianças por mês né a média é essa e a situação tem alguma previsão de você dizer qual seria a melhor solução para esse caso de urgência um bom dia para o senhor bom dia Antônio Carlos bom dia os ouvintes da Rádio Belém FM primeiro que no estado do Pará é uma das situações mais graves de falta de médicos no Brasil nós tivemos um estudo chamado MigraMéd que é um estudo de migração dos médicos o estado do Pará é um estado que os alunos depois que terminam a graduação saem para fazer residência em outros estados e é um estado que a maior parte não volta então cria uma dificuldade ainda maior do número de médicos além do Pará ser um centro formador na área de residência para a região norte e tem muitos médicos formados no Amapá em Roraima em Rondônia que fazem residência no Pará e voltam para esses outros estados agravando mais ainda a dificuldade de especialista no estado do Pará eu estive aí na ilha do Combu aí em Belém uma das 35 ilhas do município de Belém e tinha um posto de saúde lá com estrutura e com condições que estava há mais de um ano sem médico aí dentro de Belém na ilha do Combu então o programa do Provab foi responsável por levar médico para essa unidade de saúde então nós sabemos que tem dificuldade sim de médico na hora que nós tivermos médicos nas unidades básicas de saúde fazendo o primeiro atendimento atendendo a população evitando que essa doença se agrave que tenha dificuldade nós vamos ter uma diminuição dessa superlotação dos hospitais e dos serviços precisamos aumentar o número de leitos de UTI precisamos aumentar a infraestrutura sem dúvida e esse é um investimento que está sendo feito só na área de hospitais no Brasil o Ministério da Saúde está investindo em reforma construção e ampliação de 818 hospitais no Brasil mas esse é um trabalho que tem que ser junto com esse de colocar mais médicos perto da população em áreas carentes na periferia das grandes cidades e no interior do Brasil Obrigada Antônio Carlos da Rádio Belém FM de Belém do Pará pela participação com a gente no Brasil em Pauta Secretário uma última pergunta que o nosso tempo já está acabando por que o Ministério da Saúde está tomando medidas de segurança em relação a inscrições de brasileiros de médicos brasileiros agora nesse mais médicos o que aconteceu na verdade? Nós tivemos aí foi noticiado inclusive pela imprensa algumas correntes em redes sociais pregando aí preconizando a inscrição só para efeito de retardamento da chegada dos médicos no interior e que depois essas inscrições não seriam confirmadas por profissionais isso foi noticiado amplamente e o Ministério da Saúde tomou as medidas devidas porque isso é um boicote à população mais que um boicote ao governo é um boicote à população que está lá aguardando esses médicos aguardando esses profissionais e que essa atitude é uma atitude inadequada então nós estamos investigando isso se isso prolifera realmente além de termos médicos que se inscreveram que fazem em residência médica que a carga horária da residência médica é incompatível com a carga horária do programa Mais Médicos outro conjunto que tem um número de vínculos grande que já participam da atenção básica então nós estamos também contactando esses médicos através da ouvidoria para confirmar o real interesse deles em participar estamos também objetivando documentação para que eles façam a desistência se for o caso se quiserem participar do programa Mais Médicos a desistência do programa que hoje eles participam para que isso não tenha nenhum tipo de duplicidade em relação a carga horária e nem a gente conte com a inscrição de um profissional médico que na verdade ela não vá se confirmar então o Ministério da Saúde está adotando as medidas necessárias para que a gente tenha após o dia 25 um número real de inscritos que participarão efetivamente do programa Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde Mozart Salles muito obrigada por sua participação com a gente no Brasil em Pauta Obrigado Kátia e obrigado aos ouvintes e espectadores do Brasil inteiro é muito importante esclarecer todos os detalhes desse programa como fizemos aqui hoje Obrigada e volte sempre Obrigada a todos que participaram conosco e até a próxima edição do programa e até a próxima edição Legenda por Sônia Ruberti